Por que 10% na Lei Rouanet é diferente dos 10% no PROAC e ICMS para a captação de recursos? Fica comigo que nós vamos te explicar. Como é isso na Lei Rouanet? Quando você finaliza a planilha de custos no seu projeto, você inclui o 10% para a captação de recursos dentro do grupo de despesas administrativas. Muitas vezes, nesse grupo de despesas, você também tem um coordenador administrativo e financeiro, o contador, o advogado, e a soma de todos esses valores juntos com o valor da captação de recursos não pode ultrapassar 15% do valor total do projeto. A remuneração de todos esses profissionais pode ficar comprometida se você considerar o valor exato de 10% do valor do projeto para o captador. Você vai ter que usar o bom senso para conciliar todos esses pagamentos sem perder nenhum profissional. Pode acontecer de o valor para a captação de recursos, então, ficar menor do que o teto de 10%. Lembramos ainda que, segundo a Instrução Normativa 01 de 2017, fica mantido o teto de R$ 100 mil para a captação de recursos. Se o seu projeto tem um valor, por exemplo, de R$ 2 milhões, o valor para o captador será de, no máximo, R$ 100 mil. Ainda conforme a nova Instrução Normativa, se o seu projeto for integralmente realizado nas regiões norte ou centro-oeste ou mesmo no nordeste, o valor para o captador passa a ter um teto de R$ 150 mil ou 15% do valor total do projeto, o que for menor. E como é esse cálculo no PROAC-ICMS? Na Lei de Incentivo do Estado de São Paulo, o cálculo para os serviços de captação de recursos também é feito, tendo como base o valor total do projeto. Assim, somado ao valor total do projeto, você calcula os 10% para colocar como valor para o captador. Ocorre que no PROAC, diferente da RONET, o valor do captador não está dentro do grupo de despesas administrativas. Também no PROAC, o grupo de despesas administrativas não pode ultrapassar 15% do valor total do projeto. Mas por conta do valor do captador não estar nesse grupo de despesas, pode-se calcular com mais tranquilidade o valor para a captação sem prejudicar nenhum dos profissionais incluídos no seu projeto. Portanto, embora tenhamos 10% do valor total do projeto para ambas as leis, os valores podem ficar diferentes devido a essas particularidades. Preste muita atenção na hora em que estiver preparando a sua planilha de custos. É isso! Se gostou dessa informação, deixa um like para a gente, que isso ajuda na divulgação do canal. Ficou com dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários ou manda um e-mail para a gente. Aproveita e assiste os vídeos que a gente separou para você. Não se inscreveu no canal? Dá tempo ainda. Clica na minha foto, inscreva-se e habilite as notificações para receber as nossas atualizações. A gente se vê! E aí E aí E aí Obrigado.